O céu da Bahia é mais bonito que qualquer outro Você precisa entender Por que eu não saio daqui? Não é por falta de amor Não é por não querer ir O céu da Bahia é mais bonito que qualquer outro O céu da Bahia é mais bonito que qualquer outro Você precisa entender Por que eu não saio daqui? Não é por falta de amor, não Não é por não querer ir É porque o céu da Bahia é mais bonito que qualquer outro O céu azul 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 Azul